Nos dias 28 e 29 de setembro, os atletas do Programa de Extensão Universitária Ensino, Vivência e Aprendizagem do Esporte do Centro Interdisciplinar de Pesquisas em Esporte e Exercício Físico, CPEF, da Unemate, participaram do Campeonato Estadual Loterias Caixas Sub-16 e da Etapa Estadual Sub-14 de Atletismo, realizados em Cuiabá, no Centro de Treinamento Olímpico da UFMT. A equipe da Unemate contou com 12 atletas, dos quais 7 conquistaram lugares no pódio. Segundo os responsáveis, o grupo obteve excelentes resultados, marcando a última competição do ano, para as categorias Sub-14 e Sub-16. Pedro, como foi ter participado deste campeonato? Foi uma experiência boa ter participado do campeonato, gostei muito de ter participado, gostei da minha colocação e que ano que vem eu vou de novo, que eu irei de novo, espero ir de novo. Qual foi a colocação do atleta? Peguei segundo lugar nas provas combinadas Sub-16. É o primeiro campeonato que o aluno participa? Não, já é o meu terceiro. Feliz pelo resultado? Claro, feliz pelo resultado. Podia ter sido o primeiro, mas eu vou treinar para isso, que ano que vem seja o primeiro. Como que foi a satisfação do atleta ter participado deste campeonato? Foi uma experiência muito bem, pela primeira vez consegui a minha medalha, viajando pela segunda vez, então foi muito bem. Muito feliz pela colocação? É, fiquei satisfeita, muito bem, foi a minha melhor colocação, então eu consegui passar da minha marca, que foi a minha meta. Qual que foi a categoria? É, Sub-14. Para o atleta, como que foi ter participado deste campeonato estadual? Foi uma experiência muito boa, uma experiência muito boa, né? Consegui umas novas marcas, umas boas posições. Trouxe qual lugar para a cidade de Castro? Trouxe o segundo lugar, poderia ter o primeiro, né? Só que, mas eu estou bem feliz com o resultado do segundo. Estou muito feliz com o resultado? Estou muito. Estou muito feliz porque, no passado, não consegui ficar em primeiro, não consegui pegar nenhuma posição, mas está bom no segundo lugar. Qual que foi a categoria do atleta? Sub-14. Então, Pedro, como que foi a satisfação ter participado do campeonato estadual de atletismo? É, foi uma experiência muito boa, infelizmente não consegui bater o que eu queria, chegar ao ponto, mas consegui bater a minha marca e me deixou muito feliz. Treinar para as próximas competições? Com certeza, e tentar para ano que vem me destacar. Professor, como que foi para os alunos terem participado do campeonato de atletismo estadual em Cuiabá? Foi uma experiência interessante, fomos com duas categorias, sub-14 e sub-16, sendo que para a categoria sub-16 valeria a vaga para o campeonato centro-oeste, que vai ser realizado lá no Espírito Santo. E trouxe-se grandes resultados? Sem dúvida, obtivemos medalhas importantíssimas, né, que mostram o resultado de um projeto bem feito, e além disso, marcas pessoais desses atletas que vêm melhorando com o treino. É resultado, não só para o projeto, mas para a sociedade de Cáceres inteira. Sem dúvida, é um projeto que fortalece a sociedade de Cáceres, mostrando que um prato bem estruturado, que a comunidade faz parte, gera resultados. E agora é focar nos treinos? Exato, acabamos as competições esse ano, agora é melhorar, treinar mais, esperar os novos alunos surgirem para o ano que vem para competições mais fortes. E aí